E aí, minha gente, começando aqui o vídeo pra vocês Com Kathleen A de Eloá, aonde? No Delícias de Varanda, né minha gente? Vamos lá, sim, bora Bora, Cat Bora, amor Vai, Cat, na frente Dê o presente a ela Maria Arengueira já tá ali Já tá cheio de gente, olha Eloá aí, minha gente, toda linda, maravilhosa Parabéns, Elo Já tá cheio de gente Minha fita Vamos ver, minha gente, a decoração Arrasou Já quero comer tudo Vai ser no vídeo, ó Que lindo Alguém me chamou? Oi, mulher Tu tá votando com ela Simbora Mostra mais o povo Essas meninas aqui são arengueiras Vamos achar você não Sou arengueira Vamos achar só ela Mó aqui, já tá aqui Tem jeito, minha gente Tem dele Ali é a recepção da comida O navegante, a mãe da aniversariante Toda divertidamente E vamos sentar o homem da aniversariante Olha a mulher, olha a mulher Chegou ela Aqui é assim Chegou, comeu Aqui é a irmã da aniversariante Acho que todo mundo sabe quem é vamos comer aqui minha gente no aniversário de luar você não gosta de refrigerante toma suco minha filha negócio aqui é diferenciado é o salgado minha gente aqui ó nossa aqui tá bom mas tá bom mesmo achou que a gente gostou do nada e bem recheado delícia abrindo aí o suco ó minha gente olha o salgado aqui ó não navegando já tem água tem vou pegar o que a tortilete que é a que eu mais amo vai mulher faz o coração agora vai lá faz o coração além do minha gente aniversariante ó foi em todas as mesas ao pai da aniversariante aí o negócio aqui tá bem é assim ó esse aí tá sem água viu bebê você tomou também tá uma delícia né o coquetel aqui tudo tá gostoso minha filha tudo gostoso já tô começando a tirar foto já já eu vou porque senão fico toda arrepiada em tirar foto e os dois ali ó tá trabalhando comendo 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 salgada aqui viu olha esse pauzinho com patê Errar com o meu bocado já É pãozinho com patei, isso é bom Escoxinha Bem recheadinha Arrasou É Vamos fazer Pode deixar Minha gente, olha aqui Passando o desenho Aqui de divertidamente Para as crianças assistirem Dá um chauzinho aí Para o blog Muito bem Aqui as crianças assistindo Divertidamente O negócio aqui é diferenciado Está lindo Minha gente Bem decorado Bem organizado Agora Eu vou mostrar o detalhe Que é o que eu acho que vocês querem ver Do bolo Minha gente, olha esse bolo Sem nenhum defeito Perfeito Olha isso aqui Minha gente, lindo Olha os docinhos Tudo lindo Maravilhoso Bem detalhado Aqui para vocês verem Olha isso aqui Olha essas nocheiras Sem falar nos presentes Da minha filha Que ela está acompanhando Linda A decoração Perfeita 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 Aqui, olha Todo mundo na produção Para deixar todo mundo Forrado Agora eu vou comer Vou comer de novo Olha a pretinha Aí Cadê? Ela ganhou o presente E foi Eita menina Já está no suquinho Está bom o suco Chegando mais gente Minha gente Chegando e chega Menina Eu mal saio Já chega Até tortileta Isso aí Quer dizer o que? Tortileta e coma Minha gente Aqui o negócio é Diferenciado Isso aí como é isso aí? Gostoso? 5 horas Minha gente Chegando mais gente Chegando mais gente Deixa eu gravar Tem que gravar Que está chegando E Eloá tem que pegar os presentes Eloá Sim, bom Eloá com esse cabelo lindo Maravilhoso dela Todo estirado Chegando mais gente Viu? Ficou perfeito Toda a decoração Até o primeiro aniversário Que eu vejo O cachorro quente É assim Uma delícia E bem recheado Com tudo Que tem direito Olha Água Suco Refrigerante Aqui tem tudo Minha gente Tudo 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 O negócio ali Está arrochado Turminha ali De novo Obrigada Meu amor Olha gente Uma delícia Coquetel sem álcool Uma delícia E aqui Minha gente Eu tenho que mostrar Aqui a vocês Olha aqui o cachorro quente Menina O negócio aqui é diferenciado Deixa eu mostrar A vocês Suco Água Coquetel Refrigerante Aqui tem de tudo Meu amigo E aí Cecília Mostra aí Deixa o zinho Estão danado Comendo Está gostoso Está tudo gostoso Tudo Tudo uma delícia Aqui Peixe Parabéns Parabéns Que aqui está Uma delícia Já está No suquinho dele Que é diferenciado Suquinho de cajá Suquinho de acerola Água Para você Tem tudo aqui Minha gente Não está faltando nada Está tudo perfeito Tudo perfeito Agora eu vou tomar Agora meu Coquinteli Parabéns Minha gente Tudo maravilhoso Menina Espera aí Eu preciso gravar isso Menina Que coisa chique Arrasou Viu Agora isso aqui É diferenciado Eu estou chocada Que foi meu primeiro Aniversário Que eu vi comer assim Sério Joga pra cá Que está uma delícia Comer diferenciado Minha gente De suco Tudo Tudo Deleção Deve estar Uma delícia Viu Veja Do meu chegar Gente Olha isso aqui Não tem Negocinho De pouquinho Não Viu É muito Mesmo Vai encher o bucho E morra Está olhando Esperando Dela Olha Pega aí Pega aí Que eu estou gravando Tem que gravar Ei navegante Meus parabéns Viu Foi a primeira festa Que eu estou vendo Coisa diferenciada Também Viu Meio tudo Gente Olha isso aqui Isso é carne Mesmo Minha gente Tá bom Eu não aguento mais não Está todo mundo dizendo Aqui que não aguenta mais Eu vou sair daqui Direito para o hospital Porque eu estou Na casa da criança Porque eu comi demais Minha gente Eu não aguento mais não É muito comer É muito comer É muito comer Ó Ninguém está aguentando mais Está me achando o bucho Bicho Que o bucho Está escorrotando E ela Eu quero mais Eu vou botar mais Eu não aguento mais É muito comer Todo mundo ali Que é porque a gente vai tirar foto Aí com aniversário Meu batom já saiu todo E é assim Vai tocar o batom Para a gente tirar foto Olha o bucho Olha o bucho Meu Deus E ela não para não É assim É forrando o povo É forrando o povo É forrando o povo O povo já está de barriga cheia Chegou já Ai com creme de frango Viu Ninguém aguenta mais não Tá todo mundo cheio Chegou a hora do bebê Parabéns Foi Parabéns Né? É Hora de comer Bolo Salgado Peixinho Brincadeiro Minha gente Todo mundo está de olho É nisso aqui Arlancheiro Olha a coisa mais linda Tudo lindo Hora dos parabéns Parabéns O que é isso? Eu já estou A coisa mais linda Eu já estou Parabéns Com a felicidade Tudo dando O que é isso? O que é isso? A gente vai proberê Suma lá La felicidade Pra quem aloar, vai dar o primeiro pedaço de bolo. Pronto, é o primeiro pedaço que vai ser pra mim. Pra ninguém ficar com raiz.